Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Karen Silva e estou aqui para mais um Caos da TV. Super animada, porque eu estava esperando esse momento há muito tempo. O início, finalmente, da fazenda. E aqui, ó, cheia das anotações. Do meu jeito, a única que atende a minha letra sou eu, né, gente? Só pode. Gente, deixa eu trazer para vocês, tá? Primeira entrada de todo mundo, né? Deixa eu buscar aqui, porque eu também não vou lembrar que foram muita gente que entrou. Então, foi aquela loucura, tá? Gente, começando pelo Dino. Que roupa foi aquela, Dino? Pelo amor de Deus, Dino. Não, não, gente do céu. Ele quis dar uma mistura de pião, de boiadeiro com sei lá o quê, gente. Meu Deus do céu. Vocês perceberam a roupa dele? Não, 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 gente, gente. Gente, agora aqui, ó, eu botei aqui, gente, aquela Lisiane. Alguém preste atenção na Lisiane? Lisiane, só para lembrar, gente, aquela moça lá da treta que mandou a polícia subir à favela. Lembra disso? Lisiane já entrou falando das vacas, né? Ela disse que as vacas são amigas dela, né? Que elas têm chifres igual a ela. Lisiane, não estou entendendo muito bem, tá? Assim, gente, não querendo fazer um comentário, porque com certeza ela deve estar feliz com a aparência, né? Mas, assim, ao menos eu percebi que ela fez algumas plásticas no rosto. Não sei. Não sei se foi só eu que percebi lá na Lisiane que ela tem algum pouco diferente. Não sei. Não vou me aprofundar muito nisso, mas, né, só para deixar um comentário aqui. Outra coisa, gente, é a Tati quebra-barraco. Eu não sei. Na hora ali que teve a apresentação que todo mundo fez aquela pose bonita, para mim a Tati quebra-barraco entrou meio desajeitada. Não sei se vocês perceberam, assim, meio... Sabe? Não sabia que pose fazer, não sabia como entrar. Gente, eu vou comentar só com vocês o que me chamou pouca atenção, tá? Gente, daí teve o Thiago também que entrou, né? O Thiago eu não consegui olhar para nenhuma outra parte dele, a não ser o amigo dele ali de baixo, né? Porque ele fez aquele amendo peniano. Não tinha como prestar atenção em outra coisa, gente. Desculpa, mas, né, não tem nada diferente, mas não tinha no que mais eu prestar atenção, né? Porque não teve nada de mais, não teve nenhuma fala que chamasse atenção, né? Teve a Milady, gente, que entrou já falando que estava com medo do cavalo, até o nome dele é o Colorado. Já estava com medo do Colorado, entrou meio assim, sem jeito, né? Porque eles passaram pela baia lá do Colorado, né? Que é um problema, né? Se ela está com medo do cavalo, imagina os outros bichos, né? Gente, e a Aline Minerato. Que roupa também era aquela, né? Gente, o pessoal fez, eu acho que, disputa de quem era mais brega, né? Gente do céu, pelo amor de Deus. O Bill que entrou, o Bill não tem muitos comentários, né? A Bill, aquele moço bonito que chama atenção, mas é só isso também, né? Gente, teve a Milady. A Milady, a Milady não, desculpa. A Medrado, a Medrado, a Medrado, gente, ela usou a mesma roupa que ela usou lá naquela apresentação dela, falando que ela ia entrar em uma Medrado completamente diferente do Power Cop, lembra? A mesma roupa, ela usou o chapéu, aquele chapéu colorido. Aqui também é assim, né, gente? Não vou dizer que foi uma roupa bonita, né? Mas, né? Gente, daí fizeram, fizeram aquela disputa de quem iria dormir na baia, quem iria dormir na sede. Ali já deu treta, tá? Já deu treta até com a Daiane. A Daiane é aquela moça que participou do BBB Itália. Pois é, a Daiane ali foi votada pra ficar na baia, só que o que acontece? Na hora, eles tinham que fazer o seguinte, eles tinham que fazer a sua propaganda de quem deveria ficar na baia, né? Por que que deveria ficar, na verdade, na sede, né? Quem fizesse a melhor propaganda, ficava na sede, né? O pessoal lá que ia se convencer, ou ia pra baia. Só que na hora dessa Daiane fazer a propaganda dela ficar na sede, ela resolveu falar baia. Que ela queria ficar na baia pra conhecer mais as pessoas, que não sei o quê. O pessoal resolveu zoar com ela e votar pra ela ficar na baia, já que ela queria tanto. Mas ela não levou isso muito bem, gente. Tanto que ela só ficou sabendo que falou baia lá dentro da casa, muito tempo depois. Ela entendeu que ela tinha falado sede. Aí ela se queimou, gente, com o MC Geek, né? Levou, levantou uma plaquinha pra ela ficar na baia. Ah, vou fazer o que pedisse. Gente, ela arrumou um barraco, tá? Por causa disso. Depois pra eu conversar com a Medrada, gente, que ela tava sendo injustiçada. Só porque ela era da Itália, era brasileira, mas tava morando na Itália. Gente, o pior de tudo foi que a Medrado comprou a briga, tá? Isso foi o pior. Medrado, pelo amor de Deus, não faz isso, Medrado. Deixa ela brigar sozinha. Essa foi uma das primeiras brigas que deu, tá? Eu tô aqui, tem tudo aqui amontado, gente. Até deixa eu contar pra vocês quem é que ficou na baia nessa história toda, tá? Eu sei que... Deixa eu pegar aqui a lista certinho pra não. Foi a Daiane Melo, que é essa moça que fez o barraco. O Dinho. O Mussunzinho, tá? O Nego do Borel. O Nego do Borel falou que não queria ficar na baia pra não sair na primeira semana. E o Victor Pergorato. Victor Pergorato até que arranjou uma desculpa. Dizendo que tinha bico de papagaio, não podia dormir lá na baia. Arranjou uma desculpa boa. Mas não colou pro povo, tá? Gente, e assim, a baia, essa baia é bem diferente. Pelo menos eu que assisti a Fazenda do ano passado foi bem diferente. Porque eles vão dividir espaço com o cavalo. Vão dividir espaço com o Colorado, tá? O Colorado que, pelo jeito, esse aí que vai dar a maior treta. Porque assim, o povo dormindo, ele puxando coberta. Ele ronca mais que o meu marido, tá? Esse, olha, esse Colorado aí vai dar o ó, tá, gente? Esse aí vai dar o ó. Tá, gente? E assim, ó, deixa eu lembrar tudo aqui. É tanta coisa, gente, é tanta coisa. Aí, teve um momento lá com a Galisteu. Pois é. A Galisteu já foi conversando com eles e tal. E perguntou pra Tati Quebra Barraco se ela já sabia quem era quem e tal. A Tati disse que já sabe quem é amigo e quem não é. E quem não for amigo, que ela acha que não é amigo, ela vai mandar direto lá pra roça, né? Tati Quebra Barraco já tá bem certa do que ela vai fazer, tá, gente? Olha, gente, começou hoje, mas pelo jeito vai dar muita treta, tá? Até a Medrado, perguntaram da Medrado, né? Como é que ela ia ser lá no programa, a própria Dani Galisteu. Ela disse que quem for do coração com ela vai ser do coração. Quem não for, ela vai ser furacão. E da Medrado a gente não duvida de nada, né, gente? E deixa eu ver o que mais aqui, gente! Gente, assim, ó, a maior treta realmente foi essa. Teve também a Milady, que veio falar pro Gui que tinha medo dos animais e tal. O Gui já meio que pra fazer amizade com a... Disse pra ela não falar pra ninguém que, né, que ela tinha medo, que eles não tá colocando ela ali em certos animais que ele sabe que ela tenha medo de ficar quieta, né? Que ele, que era amigo dela, não iria colocar, mas não sabe das outras pessoas, né? Gente, isso que só tá começando hoje. Quem vai amar a treta por enquanto vai ser essa daiana, né? Vamos esperar como é que vai ser essa prova, né, que aconteceu essa madrugada pra trazer mais conclusões. Gente, CausaTV fica por aqui. Hoje eu vou trazer só sobre a Fazenda. E logo, quem sabe amanhã, depois da manhã trago fofocas, tá? Ó, fica por aqui porque como eu falei pra vocês, todo dia eu vou tá aqui, hein? Beijo, até a próxima, gente!